O que é que você quer ser? Paciente, se liga Mano, eu vou ser enfermeiro Opa, um air fryer Não, isso aqui é a panela de pressão Elétrica Essa aqui é a sala de espera? Maluco, isso aqui deve ser hospital de luxo Olha essa luminária aqui, sem sentido Você é paciente, né, moço? Eu só acho que você não devia estar andando por aqui, não Então, sala de emergência Você não devia estar com a rua? Ah, tá Meu Deus O G.T. passa Os caras Os caras passam vomitando aqui, mano Vamos para a sala de espera, seus porcos Vamos esperar Nossa, mano, os caras vomitando Você tá maluco? Já pensou? Tô aqui Tô aqui auscultando essa parede aqui Deixa eu ver se ela tá bem Olha lá Sente-se Quer dizer, deite-se Peraí, como é que faz aqui? Peraí um pouquinho, gente Peraí um pouquinho Dá licença que eu tô cuidando aqui O coração tá funcionando Eu não tô conseguindo sair Gente, não tô conseguindo... Aí saiu Moço, não é por nada não Mas o seu coração tá batendo muito alto Ó, moça É o moço? Eu não sei É o Pedro Agora quer ver que seu cabelo Tá chanel Peraí um pouquinho O moço não tá bem Dá licença Vamos ver Apliquei a rejeição na outra pessoa Não era esse paciente não, mano Quer mais uma, moço? Vamos lá Ajeitei, peraí Acertei o ursinho Tudo bem? Ele também vai ficar muito bem Mano Tratei o paciente errado Então vamos ver aqui Essa prancheta aqui Vamos colocar a evolução do paciente Paciente aparenta estar bem Porém finge estar morto Para receber atenção Assinado Leandro Amaral Dar alta o mais rápido possível Pronto Já dei meu diagnóstico aqui Vamos ver outro paciente Tem ninguém aqui Tem um paciente aqui, ó Tem um paciente aqui Ó o Faustos Silvada Faustos Silvada Faustos Silvada TV Vamos ver o coração Peraí Tá meio Wi-Fi Esse otoscópio aqui é bom, gente É otoscópio? Acho que é otoscópio Esse aqui é bom, tá? Esse aqui é via Bluetooth Não se preocupe, paciente Eu tô ouvindo o seu coração Ó, você tá precisando também de uma injeção Peraí Chega um pouco mais pra cá Peraí Aí, na mão Na mão porque melhora rapidinho Quando é na mão Olha lá, olha lá Na mão Isso Dizem que a circulação é melhor na mão Beleza? Evolução O paciente já pode tomar alta Receber alta Peraí, escrevi errado Rasura, rasura E agora eu escrevo certo O paciente já pode receber alta Já foi medicado na mão Pronto, ótimo Vamos ver se tem mais alguém aqui Meu Deus, o que que é isso aí? Cadê o pessoal da limpeza? Cadê o pessoal da limpeza, pelo amor de Deus? Cadê o coleguinha da limpeza? Ó, o moço da limpeza Aqui, ó Aqui Ah, limpou, boa Hoje eu ia chamar a polícia Aqui, ó Eu ouvi um bebê chorando Não tem mais um paciente Então eu posso pegar Tirar a folga ali Uma folguinha Umas duas horinhas Se eu tô fazendo plantão noturno Eu tenho direito a duas horas de sono Tem um coleguinha cantando pneu ali Você tá com Você tá com freio de mão puxado, hein, moço Tá guardando aqui? Ixi, esse aqui eu conheço Já vou fazer uma evolução Ó, paciente retornou depois de 30 minutos Alegando não estar melhor Injeção na mão Levanta a mão, por favor, aí Levanta Levanta a mão, hein, por favor Vai, peraí Toma aqui, ó Escapou Escapou da... Ah, não Pera um pouquinho Deixa eu anotar isso aqui na evolução Paciente fingiu não ter visto a injeção e desviou Pronto Tá anotado aqui, hein Ó o cara que foi dormir, mano Ó a lezeira Pera aí, cachumba Deixa eu fazer a medicação aqui do paciente No pé mesmo? Vai Na coxa Nossa, mano Na coxa Tá? Você já pode sair, viu, moço Vou fazer a evolução aqui Paciente finge não estar entendendo nada para ficar no hospital Bom Eu vou até o ponto aqui e vou encerrar Vou encerrar aqui o meu plantão Vamos fingir que é o pra bater o ponto aqui Pronto O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? O que é isso? Esse paciente não tá bem, ó Encontro o paciente se arrastando pelo chão Solicito exames para avaliação do mesmo Misericórdia O cara fazendo slide, né? Slide deitado Vamos lá, galera Valeu Peço demissão Não aguento mais isso aqui Já Deus me livre Isso aqui é pra doido Bom, enfim, gente Valeu É nóis